Olá, gente! Tudo bem? Todos os amigos apaixonados pela gastronomia, como cada segunda-feira. Bem-vindo no meu programa YouTube. Nós estamos aqui no Presidente. O Presidente é meu restaurante. É o sonho da minha vida. E quem entra aqui tem que tomar uma passagem de avião por Paris. Então não sai tão caro que você imagina. Hoje eu tenho uma notícia maravilhosa. Essa notícia é graças a vocês. Têm a ver comigo. É tudo com vocês. Eu quero só agradecer. Agradecer a todas as pessoas que assistem ao meu programa. Graças a vocês. Hoje tem mais de um milhão de inscritos no meu programa. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos apaixonados pela gastronomia, pela minha comida, pelo meu trabalho. Com a equipe que está aqui comigo. A gente agradece a vocês. Porque sozinho eu sou ninguém. Mais uma pergunta. Será que eu mereço isso? Será que realmente eu mereço um milhão de pessoas inscritas no meu programa? Porque também eu olho as redes sociais. Eu também às vezes sou muito preocupado pelos comentários. As pessoas que comentam o meu trabalho. O trabalho da minha equipe. O trabalho do meu restaurante. Todo mundo fala que o Jacquin faz o pesadelo na cozinha. O Jacquin faz o Masterchef. Mas é o restaurante dele. Como que é o restaurante do Jacquin? Será que o meu trabalho é 100%? Não é. Infelizmente não é. Porque ninguém consegue fazer a 100%. Eu sei. Eu sou o homem que deve ser a 100%. Porque eu sou o homem que vai no terceiro dos outros. Eu sou o homem que me permite falar mal dos outros. Eu sou o homem que na televisão aparece o cara que bate duro. E no meu restaurante não é perfeito. Mas eu estou tentando fazer tudo para melhorar a gente. A gente vai falar que é caro. Não merece esse preço. Eu não concordo muito porque os produtos que eu compro são extremamente caros. De alta qualidade. O custo do meu restaurante não é justificado. Agora tem muito errado. Tem. Tem. Mas meu restaurante tem três meses. Eu já mudei muitas pessoas lá. Não que as pessoas estavam ruins. Não estava. Mas faz parte. É um ciclo. Não é culpa das pessoas que foram embora. Eu agradeço todas as pessoas que trabalham, que passaram aqui, que trabalham comigo. Eu que estava errado. Todo mundo que trabalhou aqui. Eu só agradeço a participação. Porque é muito difícil abrir uma casa. Muito difícil. Mais uma casa que todo mundo espera. Todo mundo está cobrando. Mas as pessoas não estão certas. Porque eu sou o homem para ser cobrado. Por isso que eu todo dia, todo dia eu penso. Eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver. Eu vou resolver. As grandes mudanças que eu fiz para melhorar, eu mudei o patrão do restaurante. Meu braço direito. Vou apresentar para vocês. Começou faz pouco tempo. Eu escolhi uma pessoa completamente diferente. Ele é francês igual eu. O Yann, por favor. O Yann, no Brasil, você é Jean. Fala, Yann. Olá, tudo bem? Olha o sotaque, gente. Eu pensei que só eu tenho sotaque. Agora não. O Yann trabalha nos grandes restaurantes na França. Trabalho com o Roland Villar no Brasil, no Rio de Janeiro. Já trabalha nos restaurantes na Estrela de Michelin. E também muitos anos nesta profissão. São 37 hoje. Vou dar o máximo de mim para obter e ser o melhor restaurante. Obrigado, Yann. Obrigado. Três palavras para falar de meu restaurante hoje. Qualidade dos produtos. A equipe maravilhosa. É uma decoração inesquecível. É o calor do lugar. O calor do lugar é muito importante. É aconcheguente. Esse aqui faz parte do meu lugar. Faz parte da minha vida. Esse é o meu restaurante. Às vezes as pessoas criticam o meu restaurante. Mas não pode esquecer. Paris não se fez em um dia. O restaurante tem três meses. Então me dê um pouquinho de tempo. Eu sei que tem problema. Eu vou resolver. E tudo isso é por vocês. Essa é a minha vida de hoje. A pressão é a outra. Eu gosto, eu amo. Meus dois bebês em casa. Minha esposa maravilhosa. Meu filho na Espanha. Estudando. Minha mamãe de 90 anos. Essa é a minha vida de hoje. A pressão para ser o melhor. Para fazer o melhor. E para garantir uma alta qualidade para meus clientes. E as pessoas que eu amo. Os apaixonados pela gastronomia. Vocês. Um milhão de pessoas. Eu só posso agradecer. Eu amo vocês. Muito obrigado. Do meu coração. Do meu coração mesmo. Vocês estão me emocionando. Estou emocionado falando com vocês. Um beijo grande a vocês. Uma bela semana para vocês. Um grande abraço. Obrigado para toda a equipe que está gravando comigo. Que me acompanha no início desse programa. Que acreditem no meu trabalho. Que acreditem em mim. Obrigado para todas as pessoas que trabalham comigo. Todos os meus clientes. Eu espero que eu vou convencer as pessoas que não gostam de mim. Porque eu gosto de vocês. Tá bom? Beijo grande. Beijo a todos. Até segunda-feira que vem. Quanto é bom não tem o melhor. Não esquece isso. Beijo.